Música 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 Chegou a tardinha, vida terminada Tá desencidada em frente todo ao vão A minha cordona já está preparada Para uma leitada de animação Gosto dessa vida do jeito que trago Pois lá no meu quadro é uma brincadeira A lita que veia como a vizinhança É uma constância da vida inteira Solto na costada e volto que eu regresso Antes eu despeço cantando pro povo Uma tromba estância desafiolada Outra campanha eu vou tem festa de novo Venha, 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 vem foi pra amulgueira Venha, venha, venha Legenda Adriana Zanotto